Oi, Amandinha! Já entrou? Boa noite a todos. A Amanda já me mandou a solicitação, deu certo aí. Vamos entrando a todo mundo aí que... Nossa, bastante gente! Vamos entrando pra live de hoje, toda segunda-feira, às 21 horas, né? Falar um pouquinho da evolução dos meus pacientes. Semana passada tivemos live com o Cauã e hoje live com a Amanda, falando um pouquinho sobre a evolução dela, sobre o processo de emagrecimento dela. Uma paciente aí super dedicada, super disciplinada. Boa noite, Maelle! Olha, dá pra gente marcar uma junto também, hein? Vamos marcar, né? Então, espero que vocês gostem da live de hoje. Vai ser uma live pra falar um pouquinho da evolução, né? Da Amanda, uma paciente aí super querida, super comprometida com o plano alimentar. Então, manda aí o aviãozinho pros amigos, pras amigas, pra ver um pouquinho do meu trabalho. É, o que... Como que tá sendo, né? A evolução da Amanda também, né? Então, não deixe de mandar aí pros amigos, pras amigas. E espero que vocês gostem aí da live. Vocês sabem, né? Que é uma... É um encontro marcado já. Toda segunda-feira, às 21 horas da noite, estamos aqui. Nem que seja só um pouquinho, né? Uns 15 minutinhos aí, 20 minutinhos pra falar aí um pouquinho dos... Da evolução dos meus pacientes, tá? Então, espero que vocês gostem. Certo? Amandinha está pronta? Está pronta aí? Vou... Vou aceitar a sua solicitação aqui. Vamos lá. Nossa, bastante gente. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como que você tá? Tudo certinho? Eu tô bem, graças a Deus. Tá bem? Ai, eu não falei! Feliz dia da mulher, né? Hoje é dia da mulher. Feliz dia da mulher. Parabéns, Amanda, a todas as mulheres que estão aí presentes na live, né? Não só hoje, né? Mas todos os dias é nosso dia, né? Sim, todos os dias. E aí? Tudo certinho? Tudo certo. Animada. Tá animada? Opa! Que bom! Então, gente, a gente vai contar um pouquinho da história da Amanda. Ela é minha paciente. Aí já tem um tempinho, né, Amanda? Temos entre idas e vindas, né? Mas agora vai. Agora vai. Agora vai. Ela é super dedicada, né? Ela vai contar um pouquinho aí de como tá sendo o processo de emagrecimento dela, a evolução dela, como tem sido, né? Amanda, não é fácil, né? Mas depois que você coloca aí na rotina, depois que você coloca como mudança de vida mesmo, de hábito alimentar, né? Tudo corre de um jeito mais natural, né, Amanda? É. Não é, assim, não é uma coisa que é fácil, mas também não é impossível. Igual agora, quando eu retornei, né? Porque eu tinha acostado antes, daí eu desisti, daí engordei mais ainda. Daí agora eu resolvi voltar. E daí, no primeiro mês, não exatamente no primeiro mês, nas duas primeiras semanas, eu achei que eu não ia conseguir de tanta fome que eu senti. Mas depois, parece que o organismo da gente vai se acostumando. Se a gente come um pouquinho mais do que tá acostumado a comer, parece que já fica se sentindo mal. Nossa, e sem falar que quando a gente começa a perder aquilo aí, que anima mais ainda. Nem tanto pela estética, mas... Vai vendo resultados, né? Isso. E é muito bom, nossa. E eu espero chegar lá ainda, nem que demore, mas ainda chega. Temos um objetivo ainda pela frente, né? Sim. Ainda tá só no começo, né? Exatamente. Eu falo assim que é um processo, né? Muitas vezes, a gente quer resultado rápido, né? De um mês pro outro, né? A gente tá se encontrando ali todo mês, né? Mas, às vezes, um mês é bom, no outro mês não é tão bom. Tem vezes que a gente tá muito ansiosa, daí quer comer demais. Mas o importante é não desistir, né? Exatamente. Se deslizou, voltar na próxima refeição, não pisar, colocar o pé na jaca e se afundar, né? Tem que voltar. Tem que voltar, né? Não pode parar. Exatamente. E a questão que muitas vezes as pessoas acham que fazer dieta é caro, né, Amanda? É caro a sua dieta? Não. É coisa simples. É verdura, você não precisa comprar as verduras mais caras. Fruta, você não precisa comprar mais cara. É tudo coisa que, se você for ver, acaba saindo mais barato do que você comer um salgado todo dia. Se você comer porcaria todo dia, acaba saindo mais barato, dependendo do que você vai comer. E tem tanta coisa saudável que não é caro. Exatamente. Muitas vezes as pessoas acham isso, né? Que fazer dieta é caro, né? Sai fora do orçamento. Mas muitas vezes você acaba até economizando. Verdade. Porque antes você ia na padaria lá com uma certa frequência, gastava um monte lá com salgado. Às vezes um docinho depois. Agora não. Não é verdade? E sem falar que a saúde da gente melhora muito. Esses dias atrás, agora, como eu já emagreci um pouco, né? Nossa, tô me sentindo bem melhor já. Eu ia até ali na esquina de casa, eu ficava me sentindo mal pra dormir. É ruim também. Nossa, já melhorou bem. É igual você falou no início, né? Você vai vendo o resultado e você vai se motivando cada vez mais. Exato. Você vai se animando, né? E daí você quer cada vez mais, né? E vai vendo o resultado nas roupas. E daí, tipo assim, a gente até pensa em comer alguma porcaria. Porque daí você fica pensando, não, tá dando resultado, tô comendo certinho. Então, vamos deixar uma coisinha assim diferente pra outro dia, né? E daí a gente, nossa, a gente vê diferença nas roupas, nas fotos, né? Muita diferença já e nem foi tantos quilos que eu perdi. É aquela foto, acho que faz um mês que você me mandou uma foto. Com a mesma roupa, né? É, acho que não faz ainda um mês, mas faz quase, né? Pra ver, na foto a gente vê a diferença, né? É, eu falo que às vezes, na balança, a gente não vê tanto resultado. Mas, medida, e naquela roupa, né? Que você quer usar, né? Há tempos querendo usar, e já vai estar mais folgadinha, já tá melhor, né? Então, vai se sentindo bem e melhor, né, Amanda? E eu tenho muitas roupas ainda que eu quero que sirva. E com certeza vai servir, porque estamos no processo ainda, né, Amanda? E eu e a Amanda combinamos da live hoje, e ela falou Não, Nútri, mas eu vou caminhar antes, tá? Não pode perder o exercício também. A atividade física, né? Você se adaptou bastante, né, Amanda? Adaptei. Gente, olha, eu aconselho vocês a ir no Estúdio L, tá? Que é muito bom. Isso mesmo. Eu sei que a Lê tá aí. Eu que não gosto de academia, nossa, eu fico falando. Eu falei pra Nútri já, falei pra minha mãe. Nossa, por que que eu não fui antes? Porque, nossa, é muito gostoso lá. Sim. E a gente anima. E esses dias que não tá tendo, eu tô sentindo falta. Por causa do decreto, né, estadual que teve. Sim. E quando eu não vou, eu caminho. É isso mesmo. O importante é não ficar parado, né, Amanda? Porque você se adapta mesmo, né? Verdade. A rotina ali de exercício. Quando você não faz, você já sente falta, né? Sente. Nossa, a gente acostuma muito. Às vezes as pessoas falam assim, Nossa, mas é tão difícil, eu não consigo. Mas consegue sim. Se tiver uma força de vontade, consegue sim. Porque eu também, pouco tempo atrás, eu achava que eu não conseguia também. Mas eu tô conseguindo, não é impossível. É difícil. Não vou falar que é fácil, porque também não é. Porque tem uns dias que a gente tá mais assim, desanimado, né? Mas vale muito a pena. Isso é normal, né? Um dia a gente tá mais animado, outro dia não, né? Isso é natural mesmo. Mas depois que você põe o tênis e vai caminhar ou vai correr, fazer alguma coisa, o organismo libera hormônios, né? E depois a sensação é tão gostosa, né? Verdade. Tem dia mesmo que eu tô bem desanimada e eu não quero ir a mãe que me puxa pra ir caminhar, né? Nossa, parece que... Então a mãe vai junto, né, Amanda? Vai, vai. Daí, nossa, parece que até dá uma animada um pouco, né? Igual a mesma coisa de ir pra academia. Tem dia que dá preguiça de ir, mas a hora que tá lá é uma maravilha. Exatamente. Gente, quem tiver alguma dúvida aí, manda aqui nos comentários, que a Amanda responde, eu respondo, né? Falando um pouquinho aqui... Opa! Opa! Que entrou mais pro final, né? A gente tá falando um pouquinho da evolução da Amanda, minha paciente aí, né? Falando um pouquinho do processo de emagrecimento dela, né? Da rotina dela de exercícios, né? A rotina aí de alimentação. Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí, que a gente manda ver. E, Amanda, você sempre posta, né? Marca lá eu, as marmitinhas no trabalho, né? E como que você consegue, assim, conciliar, se organizar? Como que você faz? Ah, tipo assim, todo dia de manhã, assim que eu tomo meu café, após que eu tomo meu café, eu já arrumo a minha fruta pra me levar, né? Porque, pra não esquecer, a fruta e a água, né? Que a água também não pode faltar. Aí, a mãe, quando ela acorda antes que eu, sempre é ela que já deixa a fruta cortada, né? Daí, quando ela não corta, eu mesmo que corto e já coloco na minha bolsa, né? Daí, quando sobra um tempinho, assim, perto do horário que é pra mim comer a fruta, eu já vou, falo. Falo pra Maria, que trabalha comigo, né? Eu falo, Maria, eu posso comer minha fruta? Ela pode comer. Daí, a gente tem que dar um jeito, né? É, sempre dá pra dar um jeitinho, né? Porque é igual a gente que trabalha fora, dependendo, como eu trabalho em comércio, né? Lá no cantinho do coração mesmo, toda hora tem gente. Lá não para, né? Quando dá uma pausa, assim, que às vezes chega tudo uma vez, mas tem hora que dá uma acalmada. Daí, eu aproveito esse tempinho que eu tenho, né? Pra ir comer a fruta. E muita gente fala, ah, eu não tenho tempo, né? Pra organizar ou pra fazer atividade física, pra organizar a minha alimentação, né? Organizar a minha rotina de exercícios. Mas quem quer dar um jeitinho, né? É, dar um jeitinho. Tem como, sim. Tem como, né, Amanda? Tem. E a tua alimentação antes? Antes? Vamos falar um pouquinho. Tipo assim, eu sempre... Como que é? Eu sempre procurei comer fruta e verdura, mesmo que eu comia tudo bagunçado, né? Fruta e verdura, pelo menos, eu sempre comi. Mas, tipo assim, é muita porcaria eu comia, né? Não queria saber muito, assim. Queria comer macarrão. Macarrão com batata. E só... Lanche. Agora o lanche... Lanche que você gosta bastante. Um docinho meio direto, assim. Agora deu uma parada. Nossa, sem comparação. Agora o lanche que é o mais difícil, eu acho. Que é o que pega de vez em quando, né? Sempre que é uma coisa que a gente gosta mais e é mais difícil ficar sem, né? Mas daí também se a gente diminuir o consumo também, a gente pode comer de vez em quando, né? Não pode comer sempre. É igual esses dias você me perguntou, né? Tá sem som? Será? Não. Não entendo. Tá bom. Falaram que tá sem som ali, mas eu acho que não. É... Sobre o lanche, né? Você me perguntou. Ai, Nutri, eu tô com vontade de comer um lanchinho, né? O que que eu faço? Né? E eu até falei. Come! Né? Se tá com vontade, come. Come um... Escolhe algum alimento que você mais goste. E o lanche é uma das coisas que você gosta bastante, né? Amando. Então, é o que eu falo sempre. Coma, não passa vontade, mas controle ali. Desde que você tenha seguido o dia inteiro bem certinho. Não tenha exagerado, né? Nas porções. Não tenha comido muito. Né? Então, é o equilíbrio, né? É o que a gente fala, né? Porque também se a gente ficar sem comer tudo que a gente gosta, Que também a gente não aguenta, né? De vez em quando. Nem comer uma coisinha diferente. Porque senão, depois vem a compulsão, né? Então, a gente corta tudo. Daí, quando tiver uma oportunidade de comer, Quer comer tudo de uma vez. Falou tudo. Né? Igual todo mundo fala. Ah, eu vou cortar o carboidrato, né? Vou comer só carne e salada, né? Tá. Você vai aguentar por muito tempo? Não aguenta. Né? Como a gente adaptou o seu cardápio, né, Amanda? Né? Não aguenta. Não consegue. Chegou a hora que parece que cansa, né? Que não aguenta. Não consegue mesmo. É igual você falou. Tem que ter os momentos, né? Igual o doce. Né? Muita gente fala, Ai, vou tirar o doce. Totalmente, né? Tá. Você vai conseguir manter isso por quanto tempo? Então, daí, quando for comer, quer comer uma caixa de chocolate inteira, né? Exatamente. Quer comer muito, quer comer demais, né? Quer comer exageradamente, né? Isso não é ser saudável, né? Então, é fazer algumas trocas, né? Fazer trocas, escolhas alimentares mesmo, né? Então, procurar se controlar ao máximo. No começo foi difícil um pouco, né, Amanda? Foi. Nossa, nos primeiros dias eu sentia muita fome. Eu falei assim, meu Deus, que fraqueza. Mas hoje em dia você não consegue comer como antes, né? Hoje não. Eu acostumei já a comer menos. Eu só como um pouco mais do que eu tô acostumada, já fico me sentindo mal, já. Já pesa, né? Já não fica legal, né? Parece que a gente fica até fadigado. Exatamente. Ou se fica muito tempo sem fazer atividade física. Também. Parece que a primeira caminhada que a gente vai fazer, nossa. É eterna, né? Meu Deus, parece que nunca acaba. Mas agora já acostumou, né? Ainda mais que você tenha companhia com a mãe, né? Aham. E agora o corpo nem dói mais. Nos primeiros dias, meu Deus, não aguentava de dor nas pernas. Agora já acostumou, né? Já se adaptou. Muito bom. Alguma dúvida aí? Eu vi algumas perguntinhas aqui. Ah, mandaram aqui. Sobre como criar ânimo na pandemia. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Mas a gente tem que fazer um esforço, né? Isso. Tem que fazer uma... Tem que ter uma motivação, né? O que você coloca aí como prioridade, né? Minha saúde, ter qualidade de vida, se alimentar melhor, né? Assim como você fez, né, Amanda? Chegou num ponto que você... Eu falei, meu Deus, se eu não me cuidar daqui a pouco, eu tô nos 100 quilos já. Porque rapidinho a gente chega. Se não se cuidar, chega rapidinho. Então, é isso mesmo. Ver na sua lista de prioridade, qual que é teu principal objetivo, né? Não sei se a pessoa que perguntou tá aí ainda. Mas ânimo é começar a pôr o tênis e ir, que depois é igual você falou. Primeiro de tudo, ó. Você tem que colocar na cabeça. É isso que eu quero. Não adianta os outros querem te ajudar, os outros querem por você. Não, você tem que colocar na tua cabeça. É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Então, eu vou conseguir, eu vou correr atrás. Bem isso mesmo. Colocar como objetivo mesmo, né? Porque não tem como você falar assim, ah, eu vou começar. Daí, ali no primeiro dia que você quer começar, não. Vou começar semana que vem, vou começar na segunda. Vamos pôr um exemplo assim, né? Não, você tem que falar, eu vou começar, vou começar agora, vou começar já. Não deixar pra depois. Porque se você ficar deixando pra depois, esse depois nunca chega. Você sempre vai adiando. E daí, depois, lá na frente, ai, por que que eu não comecei antes, né? Sempre essa mesma história. Eu penso isso. Aquela primeira consulta que a gente teve, ah, por que que eu não comecei antes? Era pra eu ter perdido todos os quilos, já que eu queria ter perdido. Mas o importante é começar, né? É, não pode desistir, né? O importante é começar, ter ali um ânimo, uma motivação. Que, às vezes, a gente sozinho, né, Amanda? É difícil, né? Tem que ter a academia, tem que ter ali o nutricionista, alguém te ajudando. Pra que você tenha ali bons resultados, né, Amanda? E, nossa, depois que eu comecei... Nossa, me animei muito. Eu não vejo a hora. Cada mês é um resultado diferente. Fica ansiosa pra consulta, né, Amanda? Eu já te mando mensagem. Eu vejo a hora que chegar pra ver acho que o resultado... Tá chegando o dia. Né? Porque, realmente, é a expectativa de ver o resultado, né? Mas nem sempre o resultado é bom. Ou, às vezes, no começo é mais fácil, depois vai ficando mais difícil. Então, a gente sempre tem que ir adaptando. Mandaram uma pergunta aqui. Porque é muito mais fácil ganhar peso que perder, depois de uma certa idade. Estou com 99 quilos. Realmente, ao decorrer dos anos, assim, o nosso metabolismo vai ficando mais lento, né? Isso é normal, é natural. Acontece mesmo no nosso corpo. Então, quanto... Igual a gente falou. Quanto antes você começar, melhor vai ser o resultado. E o que a gente fala, né? Conversa sempre. É mudar hábito, né, Amanda? É verdade. Ter uma rotina mesmo. Mudar hábito alimentar. Que é isso que realmente traz resultados, né? E também não é assim. Você fazer, ah, eu vou fazer até perder os quilos que eu quero perder. Não, porque depois não adianta nada. Você voltar nos hábitos antigos que você comia um monte, você vai engordar tudo de novo. É o que aconteceu comigo. Porque uma época eu consegui perder 20 quilos. E eu engordei tudo de novo, os 20 quilos que eu tinha perdido. Por quê? Porque, ah, eu emagreci agora, posso comer tudo que eu vi pela frente. E não é bem assim. Você sempre tem que... É igual a Nutrifale. É uma reeducação, né? Você tem que viver naquela rotina. Porque senão depois você perde todo o seu esforço. Exatamente. Né? Muito bom. Olha, passou rapidinho, né? Passou. Você estava nervosa. Eu estava. Você viu como foi rápido? Aham. Passou voando. Os minutos eu nem vi passar. Amanda, eu te agradeço muito por ter aceito bem o convite, bem na pressão, né? Ai, meu Deus, eu nunca participei. Que vergonha, né? Mas é bem de boa. É tranquilo, né? É que é um papo assim... É um bate-papo mesmo. E falando do que você está vivendo, né? Não é nada de sentada. É tudo verdade. Fica fácil, né? Nem dá trabalho. Muito obrigada mesmo, de coração, Amanda, por mostrar mesmo sua evolução. Se Deus quiser, daqui um tempinho a gente volta pra falar que já estamos no objetivo, né? Logo chega, se Deus quiser. Se Deus quiser, tá bom? Que Deus te abençoe, Amanda. Não lembra que dia que é nosso retorno, mas já tá perto, eu acho, não tá? Ai, meu Deus. É que uns 15, 20 dias, né? Então, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Tudo de bom, boa noite. Eu que agradeço por ter aceito, tá? E boa noite a todas as mulheres aí presentes na live, né? Beijo, gente. Beijo, Amandinha. Obrigada. Tchau, obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.